Bucaneiro, criado na cabanha Santinês de Pereira Micu no Uruguai, está fortemente respaldado pela consistência genética de seu pedigre, seus dados de performance e seu fenótipo. Reprodutor de tamanho moderado, harmonioso e com perfeita estrutura, combina de forma equilibrada, facilidade de engorda com musculatura e volume corporal. Excelentes biótipo e genética para produzir carcaças tipo exportação. Excelente opção para rebanhos pedigre, puros controlados e comerciais.